Na mensagem de número 2.974, transmitida em 20 de março de 2008, Nossa Senhora falou Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da igreja do meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da igreja e o sucessor de Pedro carregará a pesada cruz. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia, levando muitos a perderem a fé na presença real do meu Jesus. A igreja perderá seu brilho em muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado a sério. A igreja do meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos consagrados permanecerão firmes na verdade. Rezai! 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 O Senhor vencerá! Escutário! Esta é a mensagem que hoje eu vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Fica em paz!